Olá pessoal, esse é o canal Dan ASMR Chegamos a marca de mil inscritos Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a vocês Porque esse canal é feito especialmente para vocês Para todos vocês, sem vocês, esse canal não teria razão de desistir Então, estou muito feliz nessa marca especial, mil inscritos E para comemorar essa marca especial de mil inscritos Eu adquiri esse microfone, que é esse gravador Zoom H5 Um gravador muito bom, com um microfone excelente Dá para fazer vídeos bem legais Aumentarão as possibilidades de fazer vídeos ASMR Então hoje, eu gostaria de falar um pouco da história do canal Dan ASMR Ou Dan ASMR Ele deu um pouco de sono, desculpa E esse canal surgiu basicamente após alguns meses de eu estar acompanhando alguns canais ASMR Então eu tive a vontade de fazer também um canal No início a ideia foi bem simples, vídeos bastante simples, sem muita produção Sem nenhuma produção na verdade Vídeos completamente sem preocupação com qualidade e coisa do gênero Com equipamento simples, inclusive Com equipamento simples, inclusive E na época eu fui o primeiro canal brasileiro Ou o primeiro canal ASMR de língua portuguesa Do YouTube Isso foi muito legal Por volta de 2012, 2013 eu acho que foi quando surgiu o canal Então, já temos alguns anos aí fazendo vídeos ASMR E no Brasil, fomos os pioneiros do ASMR trazendo vídeos em português Inicialmente em inglês e espanhol também E hoje em dia o idioma padrão do canal é português Estamos fazendo mais vídeos em português do que em inglês e espanhol Isso é interessante para a comunidade Isso é bom para a comunidade ASMR brasileira Ter quanto mais vídeos em português melhor Para a difusão do ASMR no Brasil Então, após o meu canal eu sugiro outros canais Canais bem conceituados, muito bons Canais até que tem mais inscritos hoje do que o meu E fico muito feliz em ver que hoje temos uma comunidade forte É muita gente fazendo vídeo em português Isso é muito legal Fico muito feliz em ter começado isso Ter sido um dos pioneiros E hoje vejo que estamos crescendo a cada dia Sempre com mais vídeos e mais canais novos Isso é muito legal Então esse vídeo é mais para isso mesmo Para falar um pouco sobre o canal Também para testar brevemente esse gravador O gravador zoom Como vocês podem ver aqui Os microfones são bem sensíveis Esse é o lado Esse é o lado Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Eu acho que vocês podem ouvir bastante nitidamente o som do relógio Espero que não seja Muito chato Ficar ouvindo esse tic tac do relógio O tempo todo O tempo todo O tempo todo O tempo todo E aí O tempo todo Tchau. Espere. 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 Cringle, cringle, cringle Cringle, cringle, cringle Cringle, cringle, cringle Cringle, cringle Cringle, cringle Então, vamos lá. 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 Vamos lá.